Nós vamos falar sobre a dermatofitose, é uma doença de fungo, que é um comum nos gatos. A gente tem uma vacina para agir, o pessoal usa muito pouca vacina, a vacina é excelente. A dermatofitose é uma doença causada por fungo, por microsporum, a maioria das vezes por microsporum canis. Quando você também está transmitido por tricóscopo rumo, que é um comum. Mas os sintomas mais comuns incluem lesão na pele, perda de pelo, coceira excessiva, queda de pelo. O tratamento, gente, envolve vários medicamentos, antifúrgicos, produtos antifúrgicos. Às vezes é necessário entrar com antibiótico-terapia quando tem dermatite, difúrgicos corais, tópicos. A gente me diz higiene de desinfecção. É muito importante usar produtos específicos para limpeza do ambiente. Mas hoje eu queria dar mais foco aqui na vacina, em Monocan, que é uma vacina que a gente tem no mercado. Ela está até aqui do meu lado, eu vou pegar ela aqui. A vacina em Monocan, ela está aqui, ela é uma vacina exclusivamente para dermatofitose, para fungo, para microsporum canis. Normalmente eu uso ela quando eu já tenho um diagnóstico na mão. É muito comum hoje os gatos já saírem do ambiente dele, principalmente aqueles gatos que vêm de ambientes promíscuos, de lotes que vêm da rua, eles podem já vir com essa doença dos pais. É muito importante você for adquirir um gatinho, trazer um gatinho para casa, passar no veterinário e dar uma olhada nisso. Porque muitas vezes você não percebe o problema, porque o problema está instalado ali, mas não é perceptível. O veterinário vai olhar e vai saber que o problema está ali, vai fazer uma cultura funge, vai fazer um exame que a cultura funge, descobre qual funge, se for o microsporum canis. É um motivo muito grande, a gente usa. Nós usamos essa vacina, toda vacina, ela é feita para prevenção. Ela é usada duas doses a partir de 60 dias, uma dose repete 21 dias depois. No caso, nessa vacina, a gente usa ela em tratamento também, em laboratórios, nos autoriza a usar ela para o próprio tratamento da dermatofitose. Ela é utilizada em um intervalo de 18 dias, são três doses, um intervalo de 18 dias, e depois repete uma vez por ano. Essa vacina é muito boa, ela é usada em cães e gatos, mas para gato ela é bem melhor do que para cães. Ela tem uma eficiência melhor e no gato tem a vantagem, ela pode ser aplicada subcutânea. No cachorro, normalmente, a gente usa ela intramuscular. No gato, a gente pode aplicar subcutânea. subcutânea. E a resposta é muito boa, gente, excelente. Para quem tem gato em casa e quer ficar livre dessa queda de peso, dessa quantidade de peso que cai, às vezes o proprietário nem percebe e o fungo está instalado ali. E outra coisa muito importante que os banhos, normalmente, gato não é tão comum tomar banho igual o cachorro. O pessoal tem dificuldade para dar banho no gato e, na verdade, quando o gato está com problemas de pele, é necessário dar banho. E, às vezes, o tratamento não fica tão simples, porque não tem, o gato não está acostumado com banho e não pode tomar banho. Então, na verdade, a vacina ajuda muito, porque ela é um tratamento que cria um anticorpo contra o fungo e aí, sim, o animal não vai ter mais aquela infestação. A gente já apresentou, ela é muito, já é antiga, uma vacina que eu uso há mais de 10 anos. É uma vacina importada e é muito boa para tratamento e para uso, para evitar a dermatofitose, que é uma das doenças mais comuns de todas. É a mais comum na pele dos gatos hoje, a dermatofitose. A cada 10 gatos que a gente pega aí, que vieram da rua, pelo menos 8 estão com dermatofitose. É um exame simples, faz um raspado de pele, um raspado da unha. E, às vezes, a doença fica no ambiente, no animalzinho, assintomático. O gato não tem, não aparece doença, problema nenhum na pele. E, na verdade, ela está lá instalada. Uma queda de resistência, uma viagem do proprietário, o estresse que o gato tem, ela implanta e começa a cair pelo demais. O gato começa a coçar. E dá uma da dermatite também, que é sério. O pelo começa a embolar demais. E outra coisa importante, muito importante, a dermatofitose é uma zoonose. O que é zoonose? Zoonose é as doenças que passam nos animais para a gente. Como os gatos são muito chegados a colo, os ossos no colo, aqueles que adoram ficar no colo e querem ficar perto da gente, querem subir na cama. Então, é uma doença que, como é uma zoonose, é uma doença que tem que fazer de tudo para que você não tenha ela dentro de casa. E é muito comum, às vezes, as pessoas trazem os gatos da rua e se não passaram no veterinário, vai trazer a doença para dentro de casa. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí. Nós falamos de dermatofitose, falamos da vacina que tem contra a dermatofitose, que é uma vacina excelente, que é pouco conhecida. Mas é uma vacina que tem uma resposta muito boa, principalmente em gato. Eu já fui num gatil uma vez, antes que o problema estava instalado e o tutor não conseguia acabar com o problema de jeito, porque gatil muito difícil. E foi o melhor gatil que eu fui até hoje. Ele usou a vacina imunocana e foi, assim, uma bênção no gatil dele. Conseguiu eliminar lá os problemas quase todos que tinha, é lógico, de dermatite que tinha no gatil. É lógico que o problema dermatológico em gato não é só a dermatofitose. A gente tem que saber que a gente tem outra doença até mais cedo, que é a esporotricose. Que a vacina não serve para isso. Mas é uma doença, a dermatofitose é a mais comum delas e a mais fácil de estar dentro de casa sem implantar. E, às vezes, na verdade, muitas pessoas falam assim, mas o gato não tem nada. E o outro sempre tem. É porque ele tem uma imunidade mais baixa. E, às vezes, aquele que fica mais próximo, que está mais dentro da cozinha ali, que está mais próximo da pessoa, que dorme mais no quarto, que está mais limpinho, que toma mais banho com mais facilidade, talvez ele seja o problema, porque ele fica comportador. Você trata do gato que está controlando a pele e, logo em seguida, o problema volta de novo. Você trata uma vez, trata duas, trata três e o problema não sai. Por quê? Porque é difícil. O gato não é fácil ficar dando banho. Não é um animalzinho que toma banho igual o cachorro, como é mais frequência. Muita gente tem esse mito de que gato não toma banho, é necessário dar banho. E, em alguns casos, é necessário prescrever os banhos com tratamento. E a vacina, nesse sentido, ela ajuda muito, porque evita a quantidade de banho que tem que dar. O ideal, nesse caso, onde está mais acentuado, é o ideal dar banho semanais. E o gato, às vezes, não está muito acostumado com banho. E o pessoal tem mais dificuldade para lidar com os gatos no banho, até porque a contenção não é muito bem feita, o pessoal não sabe conter. Às vezes, o gato, no ambiente dele, ele não deixa dar banho. Então, é necessário tirar ele de lá, levar, procurar um local onde está acostumado, que saiba dar banho no gato, para que possa fazer isso com bastante segurança. E para que ele possa também aprender a educar, tomar banho com frequência. Esse aqui é o terceiro banho que ele toma em menos de dois meses. Então, assim, ele está aqui com a gente e eu mesmo dou banho nele. É muito tranquilo de dar banho. Ele até gosta dos banhos. Mas tem gato que não está habituado, não vai tomar banho. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Nós falamos sobre dermatofitose, uma doença muito frequente. E tem que lembrar que é uma zoonose. Se você gosta de gato, tem alunos, tem gato, compartilha esse vídeo com eles. Dá um okzinho no nosso canal. E Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.